Boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde Brasil, hoje 2 de julho de 2024, do bar, aqui e agora, pela Pante Amazonas, programa Sinal Livre, ele está aqui, o Inácio Sousa. Muito boa tarde Manaus, muito boa tarde Amazonas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está no ar o programa que se dá vez de voz aqui, na Pela da Band, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia nesta tarde, é um prazer te receber aqui. O meu nome é Willacy Sousa e eu fico carregado de fazer esse programa para vocês de meio dia e meia a uma hora da tarde, sempre junto, sempre conectado, já recebendo a sua denúncia. Willacy, como é que eu faço para denunciar? Está aqui o nosso WhatsApp, bota na tela aí, Rodrigão, 993794555, esse é o nosso WhatsApp, aqui do programa Sinal Livre, você pode mandar a sua mensagem. Olha, vou dar um segredo aqui para vocês, vou contar. O WhatsApp, ele ficava em outro celular com aquela moça que está ali, não dá nem para mostrar, né Príncipe? A moça que está ali com o celular, mas só que eu fiquei um final de semana com o celular, Dom Chicote, aí eu aprendi que dá para eu colocar o WhatsApp do programa aqui, olha, no meu celular. Legal. Aí eu fico acompanhando, é claro que não dá para responder todo mundo porque eu estou sempre fazendo alguma coisa muito ocupada, mas a gente ainda tem a nossa equipe aqui cuidando do WhatsApp, então você pode participar com a gente no 993794555, tá bom? Que Deus tenha abençoado a sua casa, garantido a sua refeição na sua mesa, proteja as pessoas que você ama, tá bom? E garanta para você que você realize aquele seu sonho de prosperidade, aquele seu sonho de saúde, aquela cura que você espera, que Deus esteja aí te protegendo e te guiando, tá bom? Boa tarde, Dom Chicote. Boa tarde, mano. Beleza? Está aqui e calmo. Graças a Deus. E o Galerito, tudo bem? Está aí, tudo bem, mano? Cuidado a cabelada. Ele não está dando cabelada mais, não. Não, por causa do cabacete. Do cabacete, é. Tem que ir com calma agora, se eu te der uma capacetada, o Manu do Chicote pode machucar, né? Vai dar um nocaute aqui. É, melhor não fazer mais isso. Parabenizando o pessoal do Caprichoso, né, cara? É, o Caprichoso ganhou, né, cara? Olha a gravata azul aqui, ó. Mas não fica feliz não, Dom Chicote, eu sei que tu é caprichoso. Não me inventa, não me inventa nessa calma. Não, não me adianta você ser caprichoso, se o teu chifre é garantido. Não deixa ele, não deixa, não dê muita corda pra ele, não. É melhor. De lá vem muito desvario na cabeça. Só desvario. Só desvario. Só desvario. Eu estou aqui pra defender a Isabel Nogueira, hein? Porque na hora que ela fez a evolução aqui, ela se transformou em onça, acusaram ela de estar fazendo propaganda pro jogo do tigrinho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá falando o galerito aí. Presta atenção. Tem nada a ver com o jogo do tigrinho, tá bom? Era uma onça. Olha, você vai ver no programa de hoje. Hoje pela manhã, um incêndio em uma casa terminou em tragédia e tirou a vida de uma idosa que estava no local. A fatalidade aconteceu lá no bairro do Mauazinho. Olha só, gente. Manaus amanheceu sem o abastecimento de água em várias zonas da capital. O motivo seria uma obra emergencial da Águas de Manaus. E pra abençoar mais uma semana que se inicia, hoje temos a atração gospel aqui no programa Sinal Livre com a cantora Emanuele Ribeiro. É, legal. É, tá ali assim no programa. Um momento especial que a gente traz aqui nas terças-feiras pra você ter reflexão e mais dentro da sua casa, né? Esse é o momento aqui do nosso programa Sinal Livre. Agora, gente, deixa eu começar esse programa falando pra vocês que nesta terça-feira, mais conhecido como hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados irá votar em um projeto de lei que submete a liberdade condicional da castração química a condenados por crimes sexuais. Eu já tinha falado aqui anteriormente, gente, sobre isso quando a senadora Damaris Alves, ela chegou a aprovar lá no Congresso, no Senado, essa questão da castração química para essas pessoas que cometem esses crimes sexuais. A proposta também prevê o aumento das penas para crimes sexuais e também criminaliza atos libidinosos, que são os desejos sexuais e depravados na presença de menores de 14 anos. A castração química é descrita como um tratamento químico hormonal pra redução do desejo sexual e da libido, ou seja, o objetivo é garantir que o condenado por crimes sexuais ao ganhar liberdade não volte a praticar o crime. As medidas estão no relatório do deputado federal Capitão Alberto Neto, que é relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, o deputado Alberto Neto, o procedimento já é utilizado em países como os Estados Unidos e Reino Unido. Não envolve cirurgia e por ser voluntário e não provocar dor, não fere a dignidade humana. Então, é um projeto do Congresso Nacional que o deputado Alberto Neto, deputado do Amazonas, está aí encabeçando como relator desse projeto, que é muito importante pro Brasil. Muitas vezes a gente mostra aqui esses predadores, esses caras que vão atrás de cometer atos libidinosos, crimes contra as crianças, e a gente sabe que é preciso que o Congresso Nacional aprove essa castração química. É uma situação que o coletivo deseja, que o país inteiro espera, para que esses criminosos sejam aí presos, tenham os crimes ainda com as penas maiores e, em caso de voluntário, em caso de eles queiram se voluntariar a fazer a castração química, eles poderão fazer e assim eles podem receber a liberdade semiaberto. Semiaberto e coisa condicional. Pelo menos é esse o projeto que eu li ali, por ali. Mas só que uma coisa me chamou a atenção e eu comecei a ficar curioso. Eu fui atrás de ver como que os deputados federais do Estado do Amazonas têm votado. A gente sabe que muitas das coisas têm passado, a gente tem visto assuntos que não são interessantes, que é a questão da legalização de drogas, tem agora essa questão do aborto também, que foi votar lá no Congresso Nacional. E muitas coisas o governo federal, o governo Lula, passa para dentro do Congresso. E eu fiquei encucado de saber quem é que vota mais aqui no Amazonas com o governo Lula e quem é que vota menos com o governo Lula. E eu quero que mostre aqui o radar em foco, né? O Congresso Nacional. Aqui a gente tem um site que se chama Congresso UOL, né? Sobe aí, sobe aqui o site. Sobe aqui o site, por favor. Cadê, gente? Gente, volta aqui para mim, eu quero que suba o site aqui. Não precisa dar zoom, não, gente. Não estou pedindo para dar zoom, não. Eu só quero que abra tudo aí. Abre tudo. Não, sobe. Isso aí está descendo. Sobe. Sobe, suba, suba. Pode abrir, pode abrir tudo. Olha aqui. Esse aqui é o radar do Congresso. Volta aqui para mim, por favor. Esse aqui é o radar do Congresso, tá bom? Agora pode apresentar um pouquinho de zoom só. Um pouquinho de zoom. Só um pouquinho. Esse aqui é o radar do Congresso e onde a gente acompanha aqui. Só que fica interessante para você que me acompanha agora, que queria saber como é que trabalham os deputados federais, o que eles têm votado na Câmara Federal. Esse aqui é o governismo. O que é o governismo? Ah, tá bom, gente. Esse aqui é o governismo. Desce um pouco aí. Vai descendo. Esse é o governismo. São as pessoas que votam com o governo. Como é que elas estão votando? Pode ir, pode ir, Rodrigo. Rodrigão, pelo amor de Deus, Rodrigão. Vamos descendo, Rodrigão. Porque o tempo está corrido. Olha aqui, ó. Pode deixar aqui comigo. Pode deixar aqui comigo, por favor. Eu estou apontando aqui, gente. Esse aqui é o Amazonas, tá? A base do governo aqui, ó. Foram dez votações aí nesse ano. E a gente tem aqui os deputados. Cada pinguinho desse aqui, ó. Plínio, aproxima essa câmera aqui, Plínio, por favor. Isso. Tá bom aí. Só para eu explicar. Isso aqui são deputados federais. Cada deputado federal. Desce mais aí. Desce mais aí. Isso aqui é o radar do governo Lula. Mostra mais aqui, gente. Apá. Aí, ó. Base do governo. Apá. Vocês estão difíceis, viu? Vou te contar. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, meu amigo. Tá bom aí. Deputados federais. Aqui, ó. São os deputados que votam com o governo Lula. Esses deputados aqui são governos da base do Lula. Tá? Esse deputado aqui, ele tá um pouquinho perto da base do governo Lula. E esse deputado aqui vota em menos de 50% a favor do governo Lula. Ou seja, não faz parte da base do governo. Tá bom? Vamos ver cada qual deputado. Quem é esse deputado aqui? Bota aqui o mouse aqui nesse deputado aqui. Silas Câmara. Rapaz, não é pra clicar não, macho. É só pra mostrar. Volta pra lá, homem. Senão a gente vai passar o dia todinho aqui. Meu amigo. Não é pra clicar, gente. Só botar o mouse em cima. É só botar o cursor do mouse em cima. Volta aí. Rapaz. Ó aí, voltou tudo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Volta pro Amazonas lá. Volta. Bota no Amazonas. Explore. UF. Amazonas. Ó, vamos lá. Só bota o cursor do mouse em cima. Silas Câmara. 85%. 79% ele vota a favor do governo Lula. Silas Câmara. 79%. Vamos ver o outro pinguinho aqui de gente. O roxo. Vamos lá, rápido, gente. Por favor. Adail Filho. 82% do que o governo manda pro Congresso. Ele vota a favor. Em cima dele. Quem é? Atila Lins. 93% do que o governo federal manda. Ele vota a favor. Quem é o outro? Pau Dernay Avelino. Acabou de chegar. Vota muito a favor do que o governo federal manda. Próximo. Sidney Leite. 88% do que o governo manda. Ele vota a favor. E esse aqui? Saulo Viana. 89%. Aí tem o outro aqui. Embaixo. Amor Mandel. 75% do que o governo federal manda. Ele vota a favor. Ou seja. É um pouquinho avançado também. Mas está aqui. Nesse intermédio aqui. Vota bastante a favor do governo. E às vezes vota contra. Vamos lá aqui embaixo. Tem outro embaixo aqui. Tem um isolado aqui. Eu acho que é o Alberto Neto. É. O Alberto Neto. Desce aí, gente. Vou mostrar mais aqui. O Alberto Neto. 30. 37% vota aí. Em 37% das pautas do governo. Ele está votando aqui. Capitão Alberto Neto. Então aqui, Capitão Alberto Neto. Amor Mandel. São os únicos que estão saindo aqui desse eixo da base governista. Mas aqui, o Capitão Alberto Neto é com menos votos aí a favor do governo. Amor vem logo em seguida. E depois vem todos os deputados. Atila Lins. Deputado Paulo Dernei. Silas Câmara. Adair o Filho. Saulo Viana. E Sidney Leite. Tá bom? É só para que a gente entenda mais ou menos como que está. Está funcionando lá o Congresso Nacional. Tá bom, meu povo? Eu estou mostrando aqui para vocês. Para que vocês acompanhem o trabalho dos políticos. Que é importante. E aqui no programa Sinal Livre. Eu quero conscientizar a população. Para que elas saibam. Né? Como é que está votando. Os deputados federais. Eles ficam lá em Brasília. E acham que por isso eles podem fazer qualquer coisa. Mas aqui no programa Sinal Livre. Eu vou estar mostrando para vocês. Sempre. Tá bom? E olha. Hoje alguns bairros de Manaus ficarão sim o abastecimento de água. Isso devido a uma obra no complexo da produção de água Ponta do Ismael. A repórter Sabrina Nobre tem maiores informações comigo. Cadê? Vem aqui. Cadê a Sabrina? Boa tarde, Sabrina. Conta para a gente aí sobre essa obra que está atrapalhando o abastecimento de água na cidade de Manaus. Boa tarde. Muito boa tarde, Willis. Boa tarde a você que está acompanhando o programa Sinal Livre. Exatamente. Na tarde desta segunda-feira, a Águas de Manaus fez um comunicado de que nesta terça-feira vários pontos da cidade de Manaus, vários bairros ficariam sem esse abastecimento. Isso por conta de uma manutenção. Hoje, então, por volta das 5 horas, esse desligamento foi realizado em vários bairros, na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. E essa previsão dessa manutenção, que esse trabalho seja concluído, é ainda hoje, às 17 horas. Porém, esse resultado aí, as pessoas devem esperar entre 48 horas, já que esse resultado dessa manutenção, ele vai, então, surgir de forma gradativa para que volte, então, aí para esses bairros. A gente fez uma matéria completa, inclusive, no nosso portal Sinal Livre, que você que está nos acompanhando pode ir lá, então, conferir e ver se o seu bairro está nessa lista completa. Eu volto com você no estúdio, Willis. Muito obrigado, Sabrina. Você fica informado aqui, com utilidade pública, né? Essa situação da falta de água é sempre muito complicada, mas, segundo as informações, em breve, ela já estará retornando. Vamos aguardar. Qualquer coisa, qualquer alteração, você pode entrar em contato nesse número aqui da Águas de Manaus para você saber maiores informações. 0800-092-0195 ou então no site aguasdemanaus.com.br. Tá bom, gente? Olha, vamos falar de coisa boa? É! A PagMenos Veículos tem um recado para você. Confira agora na tela. PagMenos Veículos, aqui você encontra veículos das melhores marcas e modelos, com preços, prazos e taxas especiais abaixo da tabela PIP. Oferecemos seminovos revisados com garantia de um ano e ótimas condições para troca ou venda. Aproveite a oportunidade de adquirir o seu veículo novo, com a credibilidade que só a PagMenos Veículos tem. Faça-nos uma visita e confira. Rua Emílio Moreira, 1422, Praça 14, Manaus, Amazonas. Telefone 92 99404 7007. PagMenos Veículos. Aqui, você paga menos de verdade. Você que tem o sonho de ter um carro novo ou quer trocar o seu carro e está procurando o preço que cabe aí no seu bolso, a PagMenos Veículos veio para fazer a diferença. São vários modelos de carros disponíveis com garantia de um ano, transferência grátis e carros abaixo da tabela PIP. Olha, para entrar em contato é muito simples. Você entra no número 99404 7007 ou visita a loja que fica localizada lá na Rua Emílio Moreira, 1422, Praça 14 de Janeiro. Tá bom, meu povo? Então, não perde a oportunidade de garantir o seu carro com as melhores condições e a PagMenos Veículos. Maravilha! Olha só, vamos tocar o programa Tem Matéria e quem chama é você, Dr. Chipote. É o Ilacitra Chatea do Mauazinho. Casa pega fogo e idosa morre carbonizada. Quem tem detalhes é a repórter Sabrina Nobre. Por volta das seis e meia desta terça-feira, uma idosa morreu queimada durante um incêndio em sua casa, que fica localizada na Rua São José, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. De acordo com informações da equipe do Corpo de Bombeiros que esteve presente no local para conter as chamas e minar o fogo por completo, até o momento não há informações acerca das causas do incêndio. E a princípio, as autoridades confirmaram que a idosa morreu carbonizada. Não tem chave na porta, então com certeza o desespero, ela acabou não encontrando a chave. A chave, a porta de ferro, fez com que ela não conseguisse, nem ela e nem os populares que estavam aqui fora, arrombassem a porta. Então, infelizmente, uma senhora, uma idosa, veio a falecer desse incêndio, asfixiado com a fumarca do incêndio que ocorreu. A gente conversou ainda com a Nora, da dona Adelina, que explicou que ela estava com o filho no momento em que isso aconteceu, mas foi quando o filho dela teria ido até a padaria comprar pão e a dona Adelina teria ficado no quarto, como de costume. Foi então um acidente muito rápido e as causas ainda estão sendo investigadas para saber o que de fato aconteceu. Quando eu saí daqui, não tinha nada, estava tranquilo. Aí a minha filha tem até os vídeos ali de quando começou a aparecer a fumaça. Aí nós se mobilizamos para tentar apagar o fogo, né? É uma senhora, ela... Minha mãe também mora, minha mãe tem 79 anos, ela também mora sozinha na casa dela. E infelizmente, nesse desespero, até eu ou você, no desespero, a gente acabaria não encontrando a chave, né? Foi um incidente, realmente. São dois compartimentos dessa residência. O segundo compartimento não pegou fogo. Então, isso comprova que a rapidação evitou que tanto a parte de trás da residência, quanto esse depósito de reciclado que tem ao lado da residência, não tivesse propagado o incêndio. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal e o caso segue para a investigação da Polícia Civil, que visa esclarecer as circunstâncias exatas que levaram à morte da senhora. Olha, gente, realmente uma tragédia aconteceu hoje, né? Uma situação realmente lamentável. A gente vê uma idosa... O fogo poderia até ter se alastrado, porque ao lado havia um depósito de recicláveis, como bem falou aí o comandante dessa operação dos bombeiros. E, infelizmente, houve essa tragédia com essa idosa. A gente espere que a família seja confortada aí nesse momento duro, né? Infelizmente, está aí. Mas isso foi acontecer hoje pela manhã e a gente alerta aqui as pessoas, né? Que tomem muito cuidado com esses fios desencapados. A fiação elétrica da sua casa preste muita atenção, né? Porque é uma situação muito complicada. Ainda mais idosos que moram sozinhos também. É uma situação muito complicada, né, gente? Olha, eu tenho agora uma solicitação que chegou aqui para o nosso programa, da Ana Paula. Ela fez essa denúncia para a gente através do nosso WhatsApp, 993794555. Esse cachorro aqui, que está aqui, ó, ele foi abandonado no dia 29 de junho na rua Cidade do Porto, no bairro Nova Cidade. E até hoje ele espera o dono vir buscar. Ele está lá, ó, nessa situação. Os moradores estão dando água e ração para o animal, mas ele continua triste. Eles tentaram resgatar o cachorro, só que ele é bravo, né? E parece ser da raça show show, né? Que é uma raça realmente que se sente acuada ali, ela pode avançar. É um cachorro que foi o cachorro de caça, né? Anteriormente o show show, né? A gente está nessa situação aí. Então eles estão pedindo ajuda para que esse resgate seja feito o mais rápido possível. Atenção ao centro de zoonose da cidade de Manaus, tá? Para que possa conferir a situação desse cachorro lá na rua Cidade do Porto, lá no bairro Nova Cidade. É o cachorro que está mostrando agressividade, mas está bebendo água e comendo, tá bom? A solicitação que chega aqui no nosso WhatsApp 993794555. Mande a sua mensagem para a gente. Mande o seu alô, mande a sua denúncia, o que acontece no seu bairro, que a gente está aqui pronto para receber. E também a gente recebe as mensagens aqui agora para a gente ler, galerito. Olha o Moisés Ponte. Estou ligado todos os dias no programa, Moisés Ponte lá de Itapauá. Olha só, Itapauá. Muito. Todos os municípios são muito bem-vindos aqui no Sinal Livre. Claro, com certeza. Olha só. Boa tarde, Willis. Sou a Isanúbia daqui do bairro de Palmares. Mande o alô para nós aqui. Estamos aqui assistindo o programa Sinal Livre. Obrigado, Isanúbia. Beijão, viu? Obrigado pela tua companhia. Palmares e Palmares, geralmente. Maravilha. Eu acho que é. Isanúbia, eu acho que é de Parintins. Olha aí. Juscelia Gomes de Paula. Bom dia, Willis. Manda um abraço para a Juscelia Gomes de Paula de Ponte Boa. Que não perde um programa. Um abraço para todos do programa. Obrigado, Juscelia. Gratidão pela tua companhia, meu amor. Estamos juntos, hein, mano? Estamos juntos. Olha só. Alquenilson Tavares. Só assistindo o programa no interior de Parintins. Olha aí, Alquenilson Tavares. É, mano. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua audiência, viu? Vamos mandando aí as fotos. Estão mandando as fotos assistindo o programa. Olha. A festa continua aqui. Olha, Dulce Maria. Olha, gente, aqui de novo ligadinho no melhor jornalismo da família brasileira. Manda um abraço para a comunidade sol nascente. Zona rural do município de Urucará. Estado do Amazonas. Valeu. Manda beijo para a minha princesa, Dulce Maria. Ela ama demais você e sua equipe do Sinal Livre. Olha, Dulce. Dulce. Beijão. Obrigado, viu? Obrigado pela tua companhia. Urucará é terra do Monteiro. É a terra do Monteiro. É nosso querido Monteiro. Um abraço, Monteiro. Tamo junto. Olha, gente. Você vê como a Band chega em vários interiores do nosso querido Amazonas. O Amazonas é gigantesco. Proporções continentais. E em cão verde e amarelo. Exatamente. Muito grande. E aí as pessoas assistindo a gente de todas as cidades do estado do Amazonas. Porque a Band chega até você. Que maravilha, né? A Band é igual eu, mano. É igual a minha beleza, a Band. É sem limites. Só bonito, não? Só bonito, não? É o Lariu Rio, o Lariu Rio. Tá acabado, né? Olha, gente. Olha, vai acontecer o evento das mulheres que vencem. Eu trouxe aqui no ano passado. É. Um espírito novo no dia 4 de julho. Tem aqui as mulheres que vencem que estarão à frente disso aí, né? E aí, a minha tia também tá por aqui. Zopla! Sejam bem-vindas novamente. Sejam bem-vindas novamente ao programa Sinal Livre. Tudo bem? Tudo bom? Conta pra gente dessa coisa linda que vai ter aí lá no Ministério de vocês, na igreja de vocês, lá na rua Jaip Mendonça, no bairro do Petrópolis. Conta pra gente. Perdão, o seu nome? Sou a irmã Rai. Irmã Rai. Irmã Vânia. E a? Sou eu. E aqui a Leonete, que é minha tia também. Aqui eu já sei, não preciso perguntar o nome, né, gente? Conta pra gente. Ai, irmã Rai, como é que vai ser esse projeto maravilhoso, Mulheres Crianças? Olha, esse culto, ele vai acontecer tanto na cidade como no interior. Olha, maravilha. O horário das 19h15, né, vai acontecer nas quatro zonas aqui em Manaus, né, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul e Zona Leste. Maravilha. E nós estamos aqui pra convidar as mulheres da Zona Sul, né, aqui da Regional Petrópolis, do nosso pastor Anderson, vocês estão convidadas a participarem conosco, nós vamos estar ali orando em uma só fé, em um só propósito, por um espírito novo. Não é sete horas, não é sete horas, nem sete meias, são as sete e quinze. E nós convidamos você, mulher, pra estar presente conosco, em nome de Jesus. Olha só, você na região sul aí da cidade de Manaus, ali perto também do Petrópolis, interior do estado da Amazônia, você fica muito atento. Tem mais um recado também? Repetindo, são as 19h15, nós convocamos todas as mulheres que queiram participar, tem livre acesso, não paga nada, é tudo pela obra do Senhor. E sejam bem-vindas, mulheres que vencem, porque somos guerreiras e somos vitoriosas. Amém? Isso aí, esse é o verdadeiro empoderamento feminino. São mulheres que vencem, mulheres que querem o espírito novo. Às sete e quinze da noite, não é sete e meia, nem sete horas, é sete e quinze da noite, dia 4 de julho, lá na rua Jaibe Menonça, número 23, no bairro do Petrópolis. Você, mulher, quer vencer, você, mulher, quer se empoderar verdadeiramente. Do Espírito Santo, tá aí, ó. Um Espírito Novo, dia 4 de julho, 19h15. E a pastora Suane estará lá também, com a entrega do Nardo Consagrado pelo missionário R.R. Soares. Maravilha, gente. Obrigado pela companhia, viu? Obrigado, uma excelente tarde. Tem mais algum recado pra dar? Não? Boa tarde, Manaus. Quero agradecer ao Senhor Jesus. Quero agradecer também você pela oportunidade. E então, nós estamos nessa fé de convidar todas as mulheres, aquelas mulheres que se acham tristes, abatidas. Então, vá lá, você vai ser muito bem recebida. E também vai encontrar o quê? O principal, que é o Senhor Jesus ali, também, que vai aí levantar aquelas que estão tristes. E esse é o nosso recado. Maravilha, gente. Olha só, então tá dado o recado aí. Vamos lá acompanhar. E com certeza vai edificar a sua vida. Maravilha. Obrigado, gente. Vão com Deus. Obrigado pela presença de vocês aqui. O nosso programa está sempre de portas abertas. Pra você, a sua congregação aí, que quiser divulgar aqui no programa, a gente está aí de portas abertas. Por que que nos deu essa oportunidade de estar aqui pelo nosso Senhor? Que a gente, eu fiz muita oração, gente. Foram muito joelho no chão pra esse programa estar no ar. E graças a Deus, ele acontece aqui todos os dias, de meio de meia a uma hora da tarde. Olha, a gente tem atração aqui no programa Sinal Livre. Abre essa câmera aqui pra mim, por favor. É, a gente tem atração aqui no programa. E hoje é uma atração Kids. É, ela já veio aqui no programa. Não veio aqui já, mãe? A Emanuele Ribeiro. Emanuele Ribeiro, aqui no programa Sinal Livre, já veio aqui com a gente. Já tá acostumada, né, Emanuele? Tudo bem com você? Sim. Conta pra gente com quantos anos você tá? Eu tô com nove anos. Nove anos? Mas esse mês eu vou fazer dez. Olha, maravilha. Vamos logo botar o parabéns pra ela, parabéns pra Jami, pra Emanuele Ribeiro, daqui a pouco vai estar fazendo o seu aniversário aqui no programa Sinal Livre. E ela tem que vir. Cadê você, rapaz, pra dar o parabéns aqui? Cadê? Pera aí. Emanuele, estão meio desligados. Galerito, o que que vocês estão tanto fazendo aqui, aqui vocês dois? Estão capenando algumas coisas, algumas ideias. Na verdade, quando a cantora entrou e tal, a gente tava comentando aqui do sucesso que ela faz, né, cara? Ela tá com nove anos, tá indo pros dez. Deus, parabéns aqui pra ela, então, pra gente botar ela pra cantar. Opa, a coxa, vamos lá então, mano. Vai. Não, deu parabéns, diga parabéns. Ah, não é o Larro, não é a gente, hein? Um, dois, três, e... Parabéns pra você, nesta data querida. É o mês do aniversário, né, Emanuele? É. Parabéns, Emanuele. Você vai cantar pra gente agora, pra abençoar essas pessoas. Você cantou aqui da última vez, foi emocionante. E agora você volta aqui com a gente, né? Então, abençoe esse povo querido. Eu vou ficando por aqui. Tchau, gente. Emanuele Ribeiro é todo seu programa. Tchau. Sinal Livres. É só o L. Ribeiro. Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Num lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de consultar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistido eu sou Quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que tu senta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar Em meio a sensações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao mundo O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Menos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de consultar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistido eu sou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que tu senta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar Em meio a sensações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Sinal Livre Ofrecimento a FX10 Atacada e Varejo Avenida Autazmini 6424 São José Casa dos Músicos Instrumentos Musicais Varejo Atacado Avenida Floriano Peixoto 165 Centro Telefone 3234 6633 Márcio Autosservice Mecânica em geral Funilaria e Pintura Avenida Tarumã 1196 E Jonatas Pedrosa 1368 Praça 14 JJ Estética Automotiva Vitrificação em Pintura E muito mais Avenida Duque de Caxias 1119 Praça 14 Recanto dos Animais Avenida Hilario Gurjão Do Jorge Teixeira E Avenida Noel Núteos Cidade Nova Manauara Telhas Fabricamos telhas Calvalume Perfis E vergarões Para sua construção Rua João Câmara Número 29 Novo Aleixo Semipresencial Estácio Unidade Centro Avenida Constantino Nério Número 300 Ao lado do T1 Unidade São José Avenida Altaz Miri 52 24 D месяuitos T4 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 T5 T8 T6 T5 T9 T9 É T9 Legenda por Sônia Ruberti